Fala galera, estamos aqui no Path of Titans novamente e dessa vez lançou aqui o Igonodon E nós já temos aqui a versão dele em macho e também em fêmea, ó que bonitinha Gostei aqui, dessa vez a gente vai jogar com fêmea, mas eu vou mostrar um pouquinho aqui da coloração Que a gente pode colocar aqui no nosso Igonodon Ah, mas antes que eu me esqueça, aqui estão as três versões ou três espécies, subespécies Do nosso querido Igonodon Nós temos essa aqui, essa aqui mais gordinha e essa aqui mais magrinha com cabelinho, gostei dessa aqui Na realidade, vamos jogar de ladar aqui, ó Tem essas versões aqui também de pele Vamos pegar essa aqui, ó, azulzinho Eu lembro que o ladar é bem azul Então vamos pegar o mais azul possível Ah, acho que esse aqui Ih, tá ficando bonito Tá ficando bonito Não esquenta, Iar, com o meu charme e a sua pouca, tá tudo bem Aí, ó, pronto, vamos jogar com esse aqui Bem melhor, né, galera? Só vou deixar um branquinho aqui, ó Cinzinha, aí, pronto Nosso aladar Até colocar o nome dele aqui, ó, aladar Caraca, galera, ficou massa, né, ó Ficou muito bom Aí, vamos jogar então Vambora, sem enrolação e bora lá Here we go Entramos aqui no mundo já Lá na frente tem a questzinha pra gente terminar E conseguir ganhar alguns pontinhos Já vou aproveitar e dar uns gritos aqui Pra ver se outros igonodontes respondem a gente E também já vou aproveitar, né E mostrar pra vocês os sons Primeiro temos o localização Aí dá mais o grito Agora nós temos o amizade Agora nós temos o ameaça Eita Agressivão O socorro E o de chacoalhar, né O esqueleto Aqui, chacoalhar o músculo E vambora Durante estes gritos aqui que eu dei Eu não escutei nenhum outro igonodont Então infelizmente eu acho que a gente tá sozinho Por enquanto A gente tem a rabada aqui Ó a rabadinha E também temos os tapões Só um tapa na orelha Opa Aqui é um lago Olha só Espero que não tenha ninguém aqui Pra atacar a gente Não, não tem Tá suave Tá, ok Vamos continuar correndo aqui Bora lá Seguindo reto pra chegar o mais rápido possível No nosso objetivo Eu estava andando aqui De boa E de repente Escutei um barulho Pra lá Bem onde eu tô olhando Esse lugar é bem bonitinho Até, aliás Vamos andando de boa Aqui na cautela Porque de repente O perigo está na nossa frente Eu só tenho que Enxergá-lo Pra poder desviar Eu acho que ele tá pra lá Eu escutei um barulho Muito baixo Então ele tá longe Pelo menos isso Tá, eu vou indo por aqui Na real eu tô cansado Então eu vou fazer o seguinte Eu vou deitar Aí, ó Pronto Vamos lá Vamos descansar Opa, peraí Ah não Acho que eu vi Não, não Não era ninguém Acho que eu vou andar Um pouquinho mais pra cá Mas observando Pronto Vamos deitar aqui E agora eu dou uma descansadinha Pronto Aí, ó Descansando Bem de boa Tirando aqui Um leve cochilo Eu só espero Que Carnotaurus Não apareçam Carno o quê? Carnotaurus Malvadões Com a boca cheia de dentes Vamos Consegui finalizar Ali a minha missão E agora eu tô indo Em direção Ao grande lago Central da ilha E olha só Já tô vendo Uma carcassinha Ali na frente Ao qual os carnívoros Utilizam Pra se alimentar Coitado Eu acho que é o Engonadon Que caiu mesmo Eita Tá tudo abertão Enfim Vamos indo aqui pro lado Olha Tem comidinha aqui, ó Ih, rapaz Maneiro Aí Agora a gente se alimenta Aqui Enfim a cabeça Dentro do arbusto É assim que eu me alimento Tá Vamos recorrendo agora Que a gente tá chegando perto É pra cá, ó Já tô sentindo o cheiro da água Se é que é possível E caraca Olha o tamanho disso aqui Eita Olha Que bonito É bem ali, ó Enfim Vamos ver se a gente encontra Outros iguanodontes Mas olha Ali na frente Tem um ali Oramos E também tô vendo Um sarco ali na água Com a boca aberta Só esperando eu ir Agora ele fechou Mas enfim Tô chegando aqui Mandando amizade E aí, tudo bem? Tudo certo? Opa Mais iguanos aqui Olha só Mandar aqui um Bruda pra eles E aí, pessoal Tudo bem? Ali tem os carnívoros Que tão se alimentando O conca tá comendo Aí, mandei amizade Aí, ó Legal Passou Ó, tem mais um ali, ó Eita, aquele ali é bonito Olha Tô aqui contigo, cara Tamo junto Aí, vai ser Manada de aladar agora Aqui tem um sarco Olha o sarcão aqui Ó Vamos levantar aqui, ó Ó, deu uma ameaçada Beleza Só pra ele ficar esperto O conca saiu correndo pra lá Aí, tomar uma aguinha Será que vai ter uma migração aqui mesmo? Eu não sei Eu não sei Vou ficar com eles Qualquer coisa Aqui, ó Se eles saírem Eu saio junto Aí, pronto Fica aqui, ó Ó o conca ali Cadê o olho nele? Tô de olho em você Cuidado com o alborguete, hein Bom, eu fiquei aqui mais um pouquinho Alguns dos igonodontes saíram até Outros apareceram Vocês podem ver que tem gente nova aqui Chegaram agora uma galera de sarco Tem também ali que eu tô vendo Um espinossauro em cima da pedra Tem outro espinossauro ali Ih, opa Tô rolando alguma coisa pra cá, ó Ih, será que vai ter migração? Uma grande manada? Ó, tão ali Sei lá Acho que eles vão embora mesmo Tô indo embora Tô migrando com o espino Ih, rapaz Começou uma batalha aqui Entre ali Oramos Ó, botou pra correr o outro Se foi Ok, né? Ó, se viraram agora Tô se encarando Ih, vai começar uma batalha ali, ó Se morderam Eita, nossa Tá rolando ali o deathmatch Vou me enfiar no meio Vamos lá Chegar aqui, ó Chegar correndo Ih, se foi Se foi agora Se afastou Beleza, né? Vou voltar pra casera Covarde O cara voltou aqui O ali oramos Saiu correndo lá, ó Vamos atrás dele Vambora Vou pegar o meliante Foi por aqui, ó Ah, ele subiu lá E agora pra pegar ele Vai ser difícil Vou correr aqui Vamos ver Aí, ó Ó, 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 ó Ó, ó, ó Vou acertar Vai pegar Só quero conversar Vem aqui Ah, ele tá fugindo É muito rápido Ah, mas eu sou rápido também Ah, eu sou rápido Aqui, ó Por aqui Descendo a toda velocidade agora Caraca, velho Com licença Olha, olha, olha Ih, 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 ih Ah, quase que eu dei o tapão Passou perto Ah, agora já era Ah, ficou preso Ou não Não Conseguiu sair Ah, miserável É só ver ele Que eu fico furioso Ih, rapaz Ó, o Spino Salve se aproximando Aqui Tô agachadão Bem de boa E aí, qual é que é? Vem me cumprimentar Aqui, Spino Vamos ficar do lado Aqui da manadinha E olha Só que maneiro Todo mundo Migrando aqui Opa Salve aí Tamo só de passagem Muito legal, galera Muito legal O Spino Tá nos seguindo também O que tu quer, Spino? Sai daqui É só os iguanas Ó Deram o grito pra ele Uuuu Dá grito também Vambora Vinte minutos depois Ih, rapaz Eu acho que vai rolar Batalha aqui Tão ameaçando Ó, tão ameaçando, véi Eita, nossa Ali, ó Ó Ih, acho que vai rolar Pauleira Vai rolar Pauleira Ih, vai rolar Pauleira Toma Toma Começou Começou a batalha Começou a batalha Eita, nossa Toma Já deu um tapão aqui Toma essa Toma essa Mais tapa Ih, tomei uma rabada Caraca Do nada Decidiram se atacar, véi Do nada Olha isso Uma pauleira rolando Vamos lá Vamos dar uns tapas aqui também Ó, mais tapa Aí, deu tapão Toma a rabada Toma a rabada Toma a rabada Eita, tomei uma mordida agora Nossa, eu já tô com metade da vida Vamos dar um tapão nesse ceratossauro aqui, ó Toma Caraca, véi Ceratossauro chegou a voar pra cima Vamos correr Ó, tá vindo aqui Eita, nossa, tomei uma mordida Sai, 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 sai Nossa, tô muito ferido Tô muito ferido Corre, 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 corre Vamos se esconder aqui Vambora Se esconde aqui, ó Beleza Recuando O pessoal tá recuando agora Caraca, minha vida Vamos deitar Deita, deita, deita Aí, passou Olha Quanto eu tô de vida E eu acho que Eu tô muito ferido Ah, tô muito ferido E eles tão vindo ainda Recuar, galera Recuar Vambora Batei em retirada Beleza Deu muito ruim isso aqui Deu muito ruim Tão voltando Ó, do nada ali o Sarko Caraca, o Sarko Tá tentando pegar a gente Ele tá vindo Ó, começaram a morder o Sarko Tô vindo pra cá ainda É, afastar É, já era, galera Vambora Vamos vazar aqui Ataque noturno Teve um ataque noturno aqui A gente conseguiu sobreviver Opa, mais carnívoros aqui na frente Só tamo de passagem Fiquem tranquilos E bom, pessoal E vai ficando por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Não esqueça de deixar o seu likezão E principalmente Vário sininho Para receber as notificações E os próximos vídeos Valeu a todos Até mais e tchau Fui Tchau 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 Tchau